Olá pessoal, pessoal hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a revista da Max Love Studio Make Up Então eu vou começar a folhear aqui para vocês, para mostrar para vocês os batons Loves, tem os batons rouges, batons líquidos 12 horas, volumoso e demaquilantes para os lábios Em seguida nós temos lançamentos que são a base líquida mate All Free e a base líquida mate HD Aqui a gente tem camuflagem greens, corretivo líquidos, novas cores, então são 12 cores Corretivo bastão divisor, caneta delineadora e sombra líquida, novas cores Aqui nós temos a linha lábios, batom gloss latex, batom gloss translúcido, batom gloss latex glitter e batom gloss Latex metalizados, aqui batom líquido mate 12 horas, então tem bastante cores Aqui nós temos a linha lábios também, batom líquido mate 12 horas vegan, batom líquido mate 24 horas, manteiga de cacau líquida rolon e manteiga de cacau bastão Base mate HD com válvula, base líquida ultra HD com válvula e base mate vegana, são 4 cores Aqui a gente continua na linha rosto, a gente tem fixador de maquiagem, pó compacto, pó compacto mate HD, blush, blush mate, iluminador stick, pó iluminador e bronzeador A gente tem pó finalizador banana power, pó translúcido banana power, kit paleta de corretivo, corretivos líquidos, máscara para cílios e máscara para cílios lash Então assim, são infinidades de produtos da Max Love Linha de olho, delineador líquido, caneta delineadora mais black, lápis contorno de olhos de madeira, lápis de olho contorno retrátil, lápis madeira sobrancelha, lapiseira retrátil para sobrancelha, kits de sobrancelhas, duos de sobrancelhas, sombras para sobrancelhas, kits de sobrancelhas E sombras do mates Aqui a linha olhos, né? Sombra líquida, fixador de sombras, sombra iluminadoras, glitter, serum prime, anti oleosidade oil free, serum prime, hidratante oil free, demaquilante, demaquilante bifásico, água micelar, prime HD com válvula, prime HD nova fórmula Depois aqui a gente temos água micelar, lenços faciais, pincéis kabuki, aí a linha de acessórios, pincéis ovais, pincéis de maquiagem e embalagens individuais Depois a gente tem vários kits de pincéis, kits de esponjas e pincéis, esponja gotas, o limpa pincel e aqui são expositores de chão e expositores de balcão E depois a gente tem esse expositor Ilha, que é o maior de todos, que cabe todos os produtos da Max Love Certo, pessoal? Então, ó, tá aqui pra vocês verem, ó Essa é a revista da Max Love Studio Beleza? Então, beijo pra vocês e até o próximo